A Mocê, a Mocê, a Mocê não quer gol! Jovem praia em Vila! A Mocê já marrom, Pê-t-o-sá! A Mocê de Mocê não quer gol, Pê-t-o-sá! Que a Mocê de Strossos, Pê-t-o-sá! Que a Mocê de Mocê, Pê-t-o-sá! A Mocê, A Mocê, A Mocê, A Mocê, A Mocê… A Mocê, A Mocê, A Mocê Tchau, tchau, tchau